Muito bom dia, boa tarde ou até mesmo uma boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de história com o professor Veríssimo Guedes Araújo, do Colégio Externado Santa Clara, que nessa parceria com o sistema Farias Brito do Ensino vem buscando o melhor para vocês. Nossos alunos e alunas, durante toda essa turbulência que estamos vivendo em meio a essa pandemia. Mas com fé em Deus vai passar, meus amores, e a gente vai estar juntos quando tudo isso voltar ao normal. Será que vai ser o normal do normal de antes ou o novo normal? Vamos nessa, estaremos prontos. Galerinha do oitavo ano, sempre boa passagem, quantas saudades. Vamos aqui ver o assunto, o tema 3 da unidade 4, que a gente estudou durante essa semana. Dentro daqueles processos de independência aqui no continente americano, final do século XVIII, início do XIX, influência do iluminismo, que chegavam com os jovens que iam estudar na Europa, e traziam esses ideais para cá, e também as universidades que já existiam aqui no continente americano. Não é, meus amores? Independência dos Estados Unidos, processo de independência agora da América Espanhola. Vamos nessa? Vem comigo. Tempos de luta. Vamos entender o que estava acontecendo aqui nas colônias espanholas, na América, nesse momento, para que a partir do início do século XIX, começassem a lutar por independência. Gente, a luta por independência, essa ideia já existia. O fim da cobrança de impostos, de ter que responder à metrópole que está a centenas de quilômetros daqui, milhares de quilômetros daqui, ideais iluministas que chegavam, a influência da independência dos Estados Unidos, do Haiti, a própria Revolução Francesa, a disputa entre os chapetones, que eram os espanholas, que vinham para cá e ocupavam os melhores cargos, com os crioulos, a galera que era filha de espanhola, nascida na América, que era rica, dona de grandes fazendas, mas que não tinha os melhores cargos políticos. E, além disso, mestiços e escravizados indígenas, que viviam dentro da exclusão, da desigualdade social, do abandono. Então, vamos aqui entender tudo isso. Para completar tudo, Napoleão, naquele processo de expansão, bloqueia o continental contra a Inglaterra, as tretas na Europa, ele faz o quê? Invade a Espanha, tira o rei do trono, coloca seu irmão. Isso vai ser a gota d'água para os colonos espanhóis, os colonos espanhóis aqui na América. Vamos lá. Em 1808, Napoleão ocupou a Espanha e obrigou o rei Fernando VII a abdicar do trono para que José Bonaparte, irmão de Napoleão, pudesse assumir o poder. Para resistir aos franceses e garantir o governo legítimo, o movimento popular formou juntas provinciais, ou seja, a galera das províncias da Espanha formou algumas juntas para se organizar e fazer frente a esse domínio francês. As colônias também, aqui na América, formaram juntas governamentais e passaram a ter mais força política e autonomia. E aqui você já sabe que foi formada por Chapeitones e criou-me, né? Inspirados pela Revolução Americana, independência dos Estados Unidos, e pelo ideal de liberdade, a elite colonial e líderes populares se rebelaram pela independência, aproveitaram esse momento de fragilidade da Espanha, da invasão francesa, da saída do rei do poder, para iniciar esse processo de independência. E toda essa parte colorida aqui, que vem desde o México, na América do Norte, passando pela América Central e América do Sul, são as antigas colônias espanholas aqui na América, os vice-reinados e as colônias. Olha como era grande esse território espanhol aqui, né? E agora, vamos aqui ao primeiro processo, que foi no México, a insurreição no México. Ok? Em 1810, indígenas, mestiços e trabalhadores pobres, liderados por Miguel Hidalgo, insurgiram-se, ou seja, rebelaram-se sobre o lema de independência e liberdade. Temendo a expansão da revolta, chapetones e crioulos se uniram aos colonizadores, aos espanhóis, para reprimir os rebeldes e executar o padre Hidalgo. Um movimento liderado pelo sacerdote José Maria Morelos, elaborou o primeiro projeto constitucional do México e convocou uma assembleia, mas foi violentamente contínua. Os movimentos liderados por Hidalgo e Morelos tinham caráter popular e reivindicavam o fim da escravidão, o fim dos tributos indígenas e das dívidas dos bestiços, e também a distribuição das propriedades rurais e o fim das diferenças de castas, ou seja, chapetones, crioulos, bestiços, indígenas e escravizados. Por isso que o fim do pagamento da encomenda e da bíblia, que escravizava o povo indígena, o fim da escravidão dos africanos, o fim da cobrança de dívidas dos mestizos, e uma reforma agrária, redistribuir as terras. Gente, naquela época, se hoje em dia falar em reforma agrária já dá a confusão que dá, imagina naquela época, meus amores. A elite pirou o cabeção, chapetones e crioulos se uniram para conter a revolução do Padre Hidalgo e do Morelos, e os caras foram executados, meus amores. Olha que tragédia, olha que triste. E os caras falavam em igualdade, liberdade e fraternidade, defendiam esses ideais desde que a minha propriedade fosse salva, né, meus amores. Chapetones e crioulos vão assumir aí agora a liderança das lutas, sobre o comando do militar Augustin de Itúbide, e negociaram a independência, mantendo o regime monárquico. Ou seja, eles queriam sim a independência, mas não feita pelo povo. Porque se o povo tivesse feito a independência do México, teriam feito a reforma agrária, redistribuição das terras, fim da escravidão. E a elite não queria isso. A elite queria a independência sim, mas queria com ela o poder e o povo no mesmo lugar de sempre, excluídos, subjugados. Entenderam, gente? E agora vamos adiante, né? As independências aqui na América do Sul. Após a queda de Napoleão, em 1815, os espanhóis tentaram retomar o controle de suas colônias da América. Porém, no Sul e no Norte, teve quem? Os libertadores da América, né? No Sul, as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, declararam-se independentes em 1816, mas Chile e Peru permaneceram sob domínio espanhol. E então, José de San Martín, governador da província de Mendoza, avançou em direção ao Peru e ao Chile, onde se uniu aos rebeldes locais e derrubou as forças de a coroa. No Norte, o Exército Libertador do Político Militar, Sinan Bolívar, ou Bolivar, venceu os espanhóis e proclamou a independência da Grande Colômbia, em 1819, e da Bolívia, em 1822. Antes disso, ele passou um período exilado na Jamaica, onde ele escreveu uma carta a ingleses e estadunidenses, pedindo apoio à causa da independência da América Espanhola, certo, meus amores? E defendia a União Americana e a criação de uma confederação que integrasse uma faixa de terra, desde a Guatemala até a Bolívia. O Sinan Bolívar queria que, além de se tornar a independência da Espanha, houvesse a união entre esses territórios, formando um país só, para que ele fosse soberano, forte econômico e politicamente. Porém, seu sonho foi por água abaixo. E esses dois caras são dois ícones desse processo de independência aqui da América Espanhola, na América do Sul. É por isso que tem a Copa Libertadores da América, em homenagem a eles dois, certo, meus amores? E aqui, as emancipações tardias, ou seja, as que demoraram mais, tanto de Cuba como de Porto Rio. Em 1868, tropas coloniais de Cuba iniciaram a guerra pela independência, mas foram derrotadas. No fim do século XIX, a guerra ganhou um novo fôlego, pois em 1898, os Estados Unidos entraram no conflito a favor da independência cubana e venceram os espanhóis. Os Estados Unidos são tão bonzinhos, né? Ajudaram Cuba a ser independente. Mas olha o interesse aqui, né? Os estadunidenses permaneceram lá, na ilha, em Cuba, né? E inseriram, olha a cara de Paulo, eles inseriram na Constituição Cubana a Emenda Plata, que lhes garantiu o direito de intervir no país e concebiu uma área para a construção de uma base militar. Até hoje, tem a Bahia de Cortano. Mas olha, gente, o interesse real dos Estados Unidos em ajudar Cuba a ser independente. Isso dentro daquele processo aí que vocês vão estudar futuramente, dos Estados Unidos na Marcha para o Oeste, a América para os Americanos, Doutrina Truman e tudo mais. Essa expansão dos Estados Unidos, que até bem pouco tempo era Polônia, agora já queria ser dono de Polônia. Incrível, né? Com a indenização, como indenização, claro, os espanhóis cederam aos Estados Unidos as Filipinas e o arquipélago de Porto Rico, que foi colônia estadunidense até 1952, quando se tornou um Estado livre associado. Olha, os Estados Unidos que passam de colônia a colonizador, a metrópole. Está certo, meus amores? E vocês viram que esses processos de independência da América Espanhola foram influenciados pelos ideais iluministas, pela Revolução Francesa, pela independência dos Estados Unidos e do Haiti, também pelas disputas internas, as lutas sociais dentro desses países, revoltas, crioules, chapetones, principalmente a parte da camada mais popular, mais humilde, mestiços e indígenas e estralizados africanos. Certo, meus amores? E também acelerada pelo processo de Napoleão invadir a Espanha, tirar o rei do trono e colocar o irmão dele. Isso vai ser o estopim, a gota d'água, ninguém aguenta mais o fim da picada. Certo, galerinha? Então, semana que vem, a gente vai trabalhar tema 4 e a gente segue nessa vibe. Fiquem em casa, se cuidem, cuidem de quem vocês amam. Qualquer coisa eu estou aqui, é só avisar. Beijo no coração de cada um e cada uma. Fiquem com Deus. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau.